Auxílio emergencial negado? O que fazer? Desde o dia 7 de abril, está disponível o cadastro para solicitar o auxílio emergencial de R$ 600 para aqueles que ficaram sem uma renda devido à pandemia de coronavírus. Nesse vídeo, iremos falar o que fazer caso você tenha a solicitação negada. Mas, antes de começar, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. Você fez a solicitação do auxílio emergencial e não foi aprovado? Não se preocupe! Já é possível fazer uma nova solicitação ou contestar o resultado da análise feita pela Dataprev, que é a responsável por verificar os dados dos usuários cadastrados. A nova solicitação, ou a contestação, está disponível para quem fez o cadastro através do site do aplicativo e também para quem está inscrito no Cade Único. Veja o que fazer em cada uma das situações. Solicitação em análise. Aguarde! O Dataprev ainda irá analisar os seus dados. Benefício não aprovado. Você poderá contestar a não aprovação ou, se preferir, realizar uma nova solicitação. Dados inconclusivos. Você poderá fazer uma nova solicitação. Ao fazer uma nova solicitação, fique atento para informar corretamente os dados solicitados. Por exemplo, apenas marque que você é chefe de família se você morar com dependentes menores de 18 anos. Informe o CPF e a data de nascimento de todos os membros da família. Informe o número de moradores, incluindo você. Gostou do vídeo? Quer saber mais sobre o auxílio emergencial de R$ 600? No link da descrição, você encontra um artigo com mais informações. Você também pode ver o nosso vídeo com dicas para ganhar uma renda extra durante a crise causada pela pandemia. Até a próxima! Música Música